Ih, moleque, muito bom, cara, isso, isso, garoto, muito bem, moleque, isso, moleque, bom, garoto, aí, isso, muito bom, Ragnar, aí, cara, aqui, muito bem, cara, muito bom, aqui, isso, muito bom, aqui, isso, muito bom, garoto, aqui, isso, garoto, muito bom, aí, cara, muito bom, isso, garoto, Então, esse aqui é o Ragnar, tá, ele tem oito meses, é um dos pitbulls que foi resgatado em Itu, ele tá aqui na Dog City, em Campinas, nós estamos começando o treino com ele, como vocês puderam ver no vídeo, Eu comecei agora o treino, de fazer uma conexão com ele, dele vir até a mim, ser recompensado e iniciar aqui, ele é um cão muito disperso, muito ativo, é um cão com uma necessidade de contato social muito boa com pessoas, então, ele busca, ele pula, ele quer interagir, mas precisa ser redirecionado, aí, para uma obediência básica, depois vai ser para uma socialização, nós vamos fazer alguns testes, no sentido de ver como está a socialização dele no geral, aqui, com o pessoal da Dog City comigo e com outras pessoas, super tranquilo, com outros cães, ele não é tão tranquilo assim, que era de se esperar, mas a gente está começando a trabalhar com ele, beleza? Beleza? Né, Ragnar? Vamos que vamos, cara, é isso aí.